Lembrar, é partido de Sérgio Moro, que fez uma publicação hoje, chamou a atenção também no Twitter, ele postou essa foto aí no Dia Internacional da Mulher, parabenizou a deputada Renata Abreu, que é presidente do partido, e disse que precisamos de mais mulheres em posições de liderança do país. Quem sabe no governo de São Paulo, ou seja, deu a entender que agora com o Arthur Duval abrindo mão dessa pré-candidatura dele, e se desfiliando do Podemos, a Renata Abreu pode ser, quem sabe, pelo menos é indireta aí, que deixa no ar Sérgio Moro, a candidata da legenda ao governo de São Paulo.